Fala galera do YouTube! Beleza com vocês? Galera, vou te mostrar uma coisa muito legal, galera. Olha só isso. Tem Xibi. Tem um monte de Xibi. Galera, vou te mostrar um monte de Xibi. Tem tudo isso aqui, Xibi, Xibi. Xibi, ó. Tem um de inglês. Não mexe. Pega pra cantar, vou te dar. Tem tudo isso. Esse, 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 esse. Esse, 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 esse. Pra tudo. O mais oficial que eu gostei é desse aqui, ó. Do Neymar, galera. Só pra me mostrar isso aí. Tchau galera da parte do vídeo.